Abaixa a ordinha, toma, toma, vai devagarinho 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 Abaixa o dia, toma, toma, vá devagarinho Abaixa o dia, toma, toma, vá devagarinho Abaixa o dia, toma, toma, vai 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 devagarinho Abaixa a ordinha, 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 toma, toma Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho 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 Abaixa a ordinha, 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 toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia, 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 toma, toma, vai devagarinho Abaixa a ordinha, 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 toma, toma, vai devagarinho Obrigado.